A nova lei das rendas que entrou em vigor há sete meses provocou uma revolução no mercado habitacional ao nível do arrendamento, seja para os que já eram proprietários, seja para os que estão agora a investir na compra de casas para depois as colocar no mercado. Atentos a esta dinâmica, os grupos imobiliários apostaram este ano na criação de produtos feitos à medida dos proprietários e que minimizam as perdas em caso de incumprimento por parte dos inclinos. Este produto tem essencialmente duas componentes fundamentais. A primeira diz respeito ao pagamento das rendas em caso de incumprimento por parte do inclino. Ele tem como garantias até 12 meses de incumprimento e rendas até 3 mil euros mensais. Esta é uma das componentes do produto. A segunda componente é a componente de proteção jurídica, desde o momento do primeiro incumprimento até o momento do despejo efetivo. Com estas duas condições, o que nós acabamos por oferecer aos nossos clientes é exatamente a solução que lhes permite ter o rendimento do imóvel assegurado. Um produto que já é utilizado há muito em mercados, como o britânico, oferecendo garantias de uma renda segura. A segunda componente é a componente de proteção jurídica, desde o momento do despejo efetivo. A segunda componente é a componente de proteção jurídica, desde o momento do despejo efetivo.